O que é que o Juiz deu? Está tudo igual, Lagoa 1 e Serra Branca 1 Está perigosa, mais uma falta aqui, a Lagoa vai cobrar Serra Branca está tudo retrancada, Serra Branca está tudo retrancada Só tem na isso, só tem na isso, só tem um atacante só Olha o lançamento, viu o lançamento que encheu Olha o goleiro, bateu, olha o gol Gol, é da Lagoa Vira o jogo para cima de Serra Branca Serra Branca 1, Lagoa 2 Olha o Marinho, passou, olha a réu, vai chegando agora, Serra Branca Olha, chegou, passou mais uma vez, olha a Josa, Josa vai chegar agora Bateu, olha o gol, olha o gol Gol, é da Serra Branca Foi, 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 é Ligosa A seta 1, a primeira daqui O goleiro não viu nem o voto E balança, ele está tudo igual aos 41 minutos do segundo tempo 2, 2 para Serra Branca, 2 para a Lagoa Lagoa que saiu perde nesse jogo, virou para a 2 Serra Branca, vira, 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 vira Está tudo igual agora Serra Branca 2, Lagoa 2 Chega mais uma vez quando anda na brincada O goleiro bateu, chutou por aqui Olha a Romarinho, Romarinho está com ela Romarinho está com ela, não vai ceder o empate não Olha a Nena, Nena recebe mais uma vez Por aqui, olha a Romarinho, Romarinho recebe Olha quem vai chegar, tocou, recebeu Por cima, Romarinho, passou, bateu mais uma vez E agora perdeu essa bola E agora vai vir um contra-ataque, mais uma vez um contra-ataque Olha a Lagoa, Lagoa vai chegar agora Olha quem passa, passou por dentro E quem vai chegar, bateu Olha o chute, olha o chute, olha o gol Olha o gol, gol É da Lagoa 3 para a Lagoa 2 para a Serra Branca Aos 45 do segundo tempo Rafael é o nome dele Chegou, lutou por aqui E buscou no contra-ataque Chegou E ainda deu um carrinho feio E valeu Tentaram em busca do empate Busca do empate era na Ius Que vai para a cobrança Na Ius vai para a cobrança Agora olha o Henrique Henrique está lá, está junto, está feito Já todo mundo dentro da área Aí bateu Bateu Chegando mais uma vez Cabiciou Olha o gol Olha o gol Gol Henrique Serra Branca Serra Branca Empata mais uma vez O jogo Os 47 do segundo tempo Uma falta ali Bate, 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 bate Sobrou para Henrique Henrique Bate o goleiro Sem chance Sem chance Está tudo igual Tudo igual O Branco O que você achou desse gol? Saiu dois golzinhos Dentro de três minutos O Branco Um goleiro muito importante É que está aqui Que foi o Arvô de Label Hoje ele é o neto Ele está pegando Está começando agora Está muito bem Mas parou no lance Mas até agora É um dos melhores goleiros Que a gente tem aqui É um menino novo Com 17, 18 anos Começando Na equipe da Lagoa agora Mas o Arvô dele Foi o melhor goleiro Na região da gente É isso aí É de tradição O goleiro Chegou Fez muita defesa Mas agora Foi sem chance Para ele Foi sem chance Para ele E assim Cede no empate Três para a Serra Branca E três para a Lagoa